E agora, com o moderador, o Landry Ninterezi. Então, para nós, hoje, esta manhã, ou dependendo de onde você está, pode ser a tarde, vamos discutir um tópico muito interessante, muito importante, que é a urgência de organizar-se interseccionalmente. E onde estão as vozes de pessoas negras, pessoas indígenas, falando sobre o clima? Como nós sabemos, à medida que o mundo se recupera, precisamos pensar e redefinir e analisar como as nossas lutas estão ligadas, estão conectadas. Porque para enfrentar essa crise com urgência e a proporção em que precisamos, enfrentá-la, precisamos ter todos e todos ao mesmo tempo. E essa é a urgência. Precisamos nos unir. Então, queremos reunir os nossos esforços para garantir que ninguém fique por trás. E trabalhar nesse programa tão fundamental para melhorar e recuperar-se da pandemia que tem afetado as nossas comunidades e o nosso movimento. Nós temos resiliência, temos força para recuperar, mas eu tenho uma pergunta sobre isso. Minha primeira pergunta vai para você, Penny. O que você acha que a gente precisa para se recuperar? Tem algum movimento já para a gente poder se recuperar e fazer o trabalho a seguir? E depois de você falar, pode passar para os outros. Obrigada, Landry. Eu acho que com pessoas indígenas, não é só a pandemia de qual a gente tem que se recuperar. Aqui nos Estados Unidos, é 500 anos de colonialismo que brutalizou os nossos povos. Como em muitos lugares, eles tentaram cometer genocídio contra nós. Fizeram coisas horrorosas contra as nossas crianças, contra os nossos netos, pondo eles internatos durante gerações. Eu acho que para todos nós que somos indígenas nos Estados Unidos, e eu falo isso baseado no que eu converso com meus amigos, meus colegas, conhecidos, nós entendemos que essa pandemia é outra parte da colonização, é mais uma parte da colonização. Nós continuamos a juntar-nos e dar apoio mútuo um para o outro. Aqui nos Estados Unidos, a população nativa tem sofrido mais do que qualquer outro grupo étnico. Eu acho que não tem nenhum de nós que não tem ou conhece alguém, tem um membro da família ou conhece alguém que morreu durante essa pandemia. Eu acho que especialmente para pessoas negras, indígenas, nós temos ainda as nossas instruções originais. Essas instruções originais foram bem antes da colonização. Foi uma época em que nós entendemos que toda a humanidade aqui na Terra-mãe escutava as instruções originais de como viver em equilíbrio e harmonia e reciprocidade com tudo ao nosso redor. Nós entendemos que nós não somos superiores a nenhuma outra forma viva aqui na barriga da Mãe Terra. Nós somos a forma mais nova de vida aqui na barriga da Mãe Terra. Então, temos que abordar isso com um tipo de humildade, compreensão de que nós somos a natureza, protegendo a natureza, protegendo a Mãe Terra. Como a minha amiga Casey Kemp, nós não somos separados de nada. E eu acho que como pessoas de cor, como pessoas indígenas, ao redor do mundo, é aí que está o nosso poder neste momento. Nós temos uma oportunidade agora de compartilhar com as pessoas de como ser um ser humano. que as pessoas esqueceram disso. Estamos num sistema capitalista, individualista, com egoísmo, que não cuidam do outro. E eu acho que depende de nós para relembrar as pessoas do que elas esqueceram. E isso é um lugar de muito poder. Bom, na minha opinião, falando do sul global, e também como uma pessoa jovem, eu acho que nós não chegamos até o ponto de recuperação ainda. Nós temos problemas enormes, problemas socioeconômicos, violência baseada em gênero, pobreza, danos, gangues. Então, nós não chegamos naquele ponto, não, de momento de se recuperar. Eu acho que a consciência e a batalha continuam no mundo inteiro. Para a gente poder chegar até esse ponto de recuperação, tem muito que a gente ainda tem que confrontar. Temos que lutar ainda por advocacia, por defesa, por consciência. As pessoas ainda têm que falar e entender o que está acontecendo no meio ambiente e nas suas comunidades para elas poderem ter as ferramentas necessárias e os recursos necessários para lutar contra essas injustiças. Claro, a pandemia só dificultou isso. Fez tudo ainda pior. Então, como eu disse, nós não estamos no ponto de recuperação ainda, não. Obrigada, Ayaka. Obrigada, Ayaka. Obrigada, Penny. É uma honra estar aqui, falar com vocês, compartilhar com vocês as minhas ideias. Eu escutei o que a Penny estava falando, fui anotando muitas coisas. Eu compartilho muito da opinião dela e também o que a Ayaka falou. Eu quero enfatizar certas coisas com vocês aqui. Eu acho que é muito importante realçar é que a gente não está recuperando ainda, não. A recuperação não começou. Não sei quão longe estamos da recuperação, mas eu acho que o trabalho que estamos fazendo nos movimentos indígenas aqui no Pacífico Asiático e em movimentos feministas, nós ainda estamos batalhando, ainda estamos tentando desmontar um sistema que está sendo exposto. A falha desse sistema está sendo exposto. A falha do capitalismo, de um modelo neoliberal, um sistema econômico neoliberal que está sendo exposto pela pandemia. Essa crise multidimensional já estava lá. A crise climática, a crise em tantas comunidades indígenas ao redor do mundo, a crise sendo enfrentada por mulheres marginalizadas em todos os cantos do mundo. E aí vem a pandemia para piorar tudo. Outra coisa que também precisa ser enfatizada é que essa crise que estamos enfrentando durante a pandemia e é a inequalidade que cresce ainda mais, que aumenta ainda mais, isso não é uma coincidência. A pandemia apenas expôs o que já estava lá e o que precisa ser feito para melhorar isso, para melhorar essa desigualdade. Outra coisa que eu acho que é importante falar aqui é que nós precisamos nos recuperar da cultura de consumo exagerado exagerado e de produção exagerada. Essas são uma das maiores causas dessa crise climática. E muitos de nós, muitas pessoas e também muitos governos do mundo inteiro estão falando de recuperar-se dessa crise climática. Mas eu acho que nos movimentos feministas nós temos medo de que, na verdade, isso está fazendo o capitalismo mais verde. infelizmente, precisa-se recuperar. Aqui em Acre, na Gana, o que precisamos reconhecer primeiro é que tem um desafio. E eu sei o quão grave é esse desafio. Mais uma vez, nós reconhecemos que temos um assunto muito grave aqui, um problema muito grave. E eu acho que a gente precisa falar disso em fases diferentes, porque as pessoas já estão sofrendo. as pessoas já estão sendo afetadas. As pessoas perderam seus empregos, não sabem o que fazer com a sua vida. Essas pessoas querem saber como sair dessa situação. Então, eu estou falando do meu contexto particular aqui em Gana. Por exemplo, pessoas jovens que estão na lavoura e não têm lavoura, elas precisam pegar um empréstimo para começar um pequeno negócio. E aí, não conseguem prever quanta chuva vai cair. Com as mudanças climáticas, isso piora. E aí, esse pequeno negócio não consegue ir à frente. Então, temos essas coisas que estão enfrentando as pessoas jovens. Como é que elas se recuperam? E isso também foi piorado pela pandemia da Covid-19. Então, não temos só os recursos financeiros, mas também temos recursos humanos. Então, apesar de que pessoas jovens são vulneráveis sim a esse impacto das mudanças climáticas, felizmente, essas pessoas jovens também têm recursos, têm habilidades, têm ferramentas e nós podemos aproveitar essas habilidades das pessoas jovens durante a recuperação, para a gente poder se recuperar desse impacto climático e também da pandemia. eu acho que precisamos de determinação. Você precisa se comprometer, você precisa ser determinado para você poder pôr as medidas no lugar. Você tem que... Porque uma coisa é você aceitar que algo é um problema e outra coisa é você encontrar uma solução. Muitas vezes a solução fica só no papel. As pessoas falam, falam, não fazem nada. Nós precisamos demonstrar a nossa determinação ter os recursos necessários no lugar certo. muito obrigado por essa rodada de compartilhamentos. Deixa eu só voltar aqui para o que a Yaka e a Patrícia disseram, porque vocês falaram que nós não estamos lá ainda. E não é só ver... A gente não está nesse ponto de recuperação não só por causa da pandemia, porque a gente tem crises, desigualdades, injustiças que precisam ser expostas e recuperadas. E aí, talvez uma pergunta de seguimento para vocês. Quais são duas coisas chaves que vocês veem da posição de vocês que tem que acontecer para que tenhamos uma recuperação justa? Então, no ano passado, no discurso do Estado da Nação, eu articulei para o nosso presidente que as mudanças climáticas são algo que precisa ser fatorado na agenda, mas não só incluído, mas sim considerado uma prioridade. Então, nós estamos focando em tornar a transação possível e o menos impactante possível até 2050. Então, eu sinto que com o nosso presidente levando isso em consideração e ouvindo as nossas preocupações, estamos mais próximos de tornar o nosso objetivo nosso. e foi devastador ler que ainda estamos avançando na indústria do petróleo e gás. Então, o presidente estabelecer essa comissão que ele estabeleceu é um passo à frente para a gente para que a gente possa ter um futuro mais renovável e mais seguro. Então, acho que é algo importante no meu contexto. conscientizar, criar políticas, garantir que os jovens façam parte dessas discussões é um grande passo para a gente garantir que tenha um país que faça parte do mundo que a gente quer, em que a gente chegue a uma economia mais verde e um futuro mais sustentável para as próximas gerações. Então, coisas chaves que tem que acontecer. Primeiro, nós não precisamos de soluções falsas. Isso é o que a gente realmente tem que ter, porque a gente está falando de ambições climáticas, mas nós, como pessoas, não devemos ser distraídos por isso. Todos esses comprimentos super ambiciosos para a crise climática não devem ser uma cortina de fumaça, não devem ser distrações. o que significa o que eu estou dizendo? Significa que quando as pessoas estão falando de reconstruir melhor da ONU, por exemplo, o que eles estão falando? Eles estão falando de se recuperar da crise climática ou eles estão colocando, eles estão falando de um futuro em que o lucro continua nas mãos dos poucos, como sempre foi. A gente não pode se distrair com esse compromisso de emissão em zero. O que isso significa? O que isso significa? as empresas continuam com os lucros, só que agora tem um rótulozinho de, ah, somos verdes? Sabe, essas coisas todas. Eu acho que a gente tem que ser muito incisivo sobre as agendas que a gente precisa ver. A gente precisa ser crítico e a gente não pode aceitar essas soluções falsas. É por isso que a gente tem que continuar lutando. E outra coisa que nós também precisamos pensar e que tem que acontecer é que nós não estamos só expondo os problemas. Nós não estamos só falando e amplificando as vozes das pessoas na base. Nós também estamos oferecendo soluções. e nós na APWRD, a minha organização, nós temos isso muito claro. Todos os nossos membros na região da Ásia Pacífica têm falado muito sobre isso, sobre justiça para o desenvolvimento. E o que isso significa? Significa que a gente tem que ter uma mudança radical no sistema econômico global. Os acordos de investimento e de comércio exterior que permitiram as corporações ou as empresas terem o direito de processar os países por eles quererem proteger seus povos, proteger seu meio ambiente. Isso tem que parar. Essas são as duas coisas que nós na APWRD e eu pessoalmente acreditamos que tem que acontecer se a gente quer realmente se recuperar. Muito obrigado a ambas por articular esses pontos-chave que vocês consideram que são necessários para uma preparação justa para todas. E continuando nesse ponto, Patrícia, você mencionou a questão da solução completa, dessa narrativa de emissão zero e talvez o Tibete e a Penny queiram responder essa questão também. Existe um risco de que o mundo vai se recuperar de forma injusta? A gente vê que alguns países têm esses programas de vacinação para todos e alguns deles estão tendo acesso a esses programas de vacinação universal, iniciaram, mas em outros há dificuldades e as pessoas trazendo problemas para a pandemia para a maioria das pessoas nesses lugares. Então, existe o risco de que o mundo vai se recuperar de forma injusta? Absolutamente, sim, diz Penny. Eu acho que é um risco enorme e é um padrão que se repete há séculos. E a parte do que eu faço com os direitos ao movimento é que os direitos ao movimento ajudam as tribos e comunidades a alinhar as leis humanas e as leis naturais. E a gente vê isso no mundo inteiro, Índia, Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá, não sei se isso está acontecendo na África ainda, a gente vê esse movimento de alinhar as leis humanas com as leis naturais nesses lugares. Exatamente por causa dessa questão do que a gente chama de movement rights, de direitos ao movimento. Mas uma das coisas que a gente descobriu com esse movimento é que tem que fazer muito trabalho de base para mudar a cultura. E é isso que a gente está falando aqui, de uma mudança de cultura. Porque as pessoas, precisa de uma mudança de cultura para as pessoas realmente entenderem o que está em risco. Mesmo aqui nos Estados Unidos ocupado, a maioria das pessoas aqui até hoje não entende como humanidade, como sistema sagrado de vida, que estamos tendo uma crise existencial. Então tem muito desse trabalho de base, de formiguinha, de trabalhar com essas comunidades. Eu não sou uma pessoa que trabalha de cima para baixo. Eu não trabalho com formulação de política. Eu tive umas experiências horrorosas com esse sistema, de como ele é totalmente viciado quando eu estava no início da minha vida adulta. Então eu sempre trabalhei no nível de base, tanto localmente quanto nacionalmente e internacionalmente. Eu acho que nós estamos nesse ponto de inflexão. Eu acho que se a gente conseguir educar as pessoas na base explicar para elas o que é esse negócio de emissão zero, por que que essas soluções são falsas, por que que nós não acreditamos que esse é um caminho para avançar. E como o capitalismo e o direito corporativo no mundo inteiro estão avançando a indústria dos combustíveis fósseis para destruir nossa saúde, nossos ambientes por dinheiro, é muita coisa para as pessoas compartilharem, para elas entenderem. Mas eu acho que esse é um dos caminhos mais poderosos, pelo menos para mim, para muita gente que eu conheço. Obrigado. Eu também acredito que temos um grande risco de recuperação injusta, especialmente se a gente considerar o fato que as pessoas são afetadas de formas diferentes pelos impactos das mudanças climáticas ou da pandemia. Então, não dá para usar uma abordagem única para enfrentar os desafios que as pessoas estão sendo confrontadas. a gente precisa ter isso estabelecido de forma muito clara. E a outra coisa que eu vejo aqui, pensando na agenda de desenvolvimento global, é a importância de não deixar ninguém para trás. A gente está falando de qualidade, de igualdade, de desigualdade e de equidade. A gente tem que acordar esses princípios. E isso significa que, se a gente for fazer um esforço para se recuperar, a gente não pode deixar ninguém para trás. A gente não pode deixar as pessoas na pobreza, a gente não pode deixar as pessoas piores do que elas estavam. Então, nós precisamos aplicar as soluções, os recursos, de forma justa, para que ninguém se sinta deprivado, que ninguém se sinta rejeitado, que está desengajado ou marginalizado. Para mim, é isso que importa. Senão, a gente vai continuar a ver muito investimento sendo feito que deixa as pessoas para trás, que deixa as pessoas em uma situação pior do que elas estão agora. Então, para mim, se a gente não se assegurar conscientemente de que estamos nos recuperando de forma justa, nós só vamos criar mais risco e deixar as pessoas em uma situação mais grave ainda do que já estavam. Obrigado. Ok, diz Landry, muito obrigado. Minha próxima pergunta vai ser a seguinte, com base nessas crises, nessas dificuldades, e considerando nós como criadores de movimento que estamos na vanguarda dessa luta, o que nós temos que fazer? O que nós temos que fazer como líderes comunitários, como ativistas, líderes indígenas, como gestores de campanhas, como organizadores e organizadoras para se recuperar com justiça? Pode ser algo que já está acontecendo, o que você já está fazendo na sua comunidade, ou talvez seja parte de movimento ou de uma organização ou de uma coalizão que nesse momento está se mobilizando para a justiça, para a recuperação justa acontecer, mas, de forma geral, o que vocês estão fazendo para a gente recuperar de forma justa? Ok, o que a gente precisa fazer, eu acho que, primeiro, é importante o que a gente ouviu aqui sobre a importância da juventude de estar no centro, das mulheres estarem no centro, dos povos indígenas estarem no centro, dos povos estarem no centro, independente de onde são. De novo, de novo, de novo, reenfatizando o que vocês estavam falando, o que o Tibese também falou, isso não é uma questão que afeta um ou outro setor. Eu acho que é aqui que a gente às vezes acaba ficando preso nas nossas ilhasinhas. Eu acho que é importante para a gente fortalecer nossa estrutura, nossa solidariedade, nossa cultura de solidariedade e a nossa cultura de coletivismo. A gente precisa fortalecer essas questões e fortalecer o movimento e criar o movimento, porque a gente tem essa luta que é comum a todas nós. Então, acho que é uma coisa que a gente realmente precisa fazer. E outra coisa também que a gente tem feito, especialmente na APWLD, é um trabalho importante que a gente faz porque a gente acredita que essa luta não é só de agora. A gente está se recuperando há décadas, há séculos. Eu acho que a Penny mencionou o colonialismo e o legado disso e a subjugação que nós experimentamos como povos indígenas em todo o mundo, onde quer que você esteja, na América do Norte, na Ásia ou na Ásia Pacífica, onde você está, você enfrenta desigualdade, inclusive dentro de diferentes regiões dos próprios países. Então, o que a gente tem feito com relação a isso? Principalmente no nível da APWLD. A gente está colocando as vozes das mulheres no cerne. É o que a gente chama de pesquisa de ação participativa feminista. Então, essa pesquisa de ação participativa feminista é um esforço que a gente na APWLD faz junto com o movimento feminino de base para que elas possam falar por elas mesmas. Porque eu sinto que, para mim, não é o meu privilégio falar aqui, como pessoa, onde eu estou agora, sobre como recuperar para essa crise climática. é um espírito que a gente continua construindo e fortalecendo para que as outras pessoas tenham sua voz também para que a gente possa se recuperar de forma justa. Obrigado. Eu acho que, para recuperar de forma justa, a gente precisa começar com o reconhecimento, diz a Yaka. Como um dos meus colegas disse, temos que reconhecer o tamanho do problema. E não só reconhecer, mas entender como a gente vai para frente, como a gente avança. Eu acho que conscientização, educação, é fundamental e importante, principalmente para as pessoas poderem se ouvir mais que o movimento. Eu, por exemplo, quando eu tento falar sobre mudança climática na minha comunidade, as pessoas me ignoram. Elas falam que isso é um problema para o norte global. Isso é problema de gente privilegiada. Eu não tenho tempo para me preocupar com isso. O que eu tenho que me preocupar é como meus filhos vão chegar da escola sem ser assaltados, por exemplo. Eles vão falar sobre como eles vão fazer para colocar comida na mesa. para recuperar de forma justa, a gente tem que garantir que o que é mais importante é que as pessoas mais afetadas sejam colocadas na frente das comprocações, uma abordagem centrada no humano, colocando a pessoa no meio das discussões. Eu também acho que a gente tem que envolver mais a juventude, porque eu concordo que quanto mais velho você é, mais experiência você tem, mas a gente está em território desconhecido. A gente não precisa tanto da experiência assim. A gente não sabe da experiência passada o que vai acontecer. Então, a gente precisa de vozes mais jovens, vozes mais inovadoras, mais pessoas mais robustas, subindo de nível e dando soluções que nunca vimos antes que podem funcionar muito bem. para recuperar de forma justa, para entender que esse reconhecimento é importante, mas também incorporar vozes mais jovens para a transição justa nessas grandes discussões também, para que a gente possa ouvir soluções inovadoras. Porque nós somos o que é novo, nós somos as vozes do hoje, e nós sabemos o que a gente quer que nosso futuro seja quando a geração mais velha não estiver mais aqui. Então, para mim, esses são os dois pontos importantes e passo agora a palavra para a senhora Penny. Na América do Norte, o movimento climático, a frente desse movimento climático, é liderado por mulheres indígenas que estão em campo, que estão lutando na linha de frente, que estão resistindo toda a produção de óleo e de pipelines no Canadá e nos Estados Unidos. muitas dessas pessoas são mulheres jovens. E eu acredito que a juventude que está aqui hoje, vocês que estão aqui hoje, eu vou entrar num meio um pouco mais espiritual aqui com vocês. eu vejo bebês nascendo que são diferentes de qualquer outros bebês que eu vi na minha vida inteira. E eu vi esses bebês crescerem e esses bebês são vocês. Uma boa porcentagem desses bebês vieram até esse mundo com algo a mais. Vieram com mais sabedoria, mais talento, mais habilidade para esse momento, para esse período histórico que qualquer outro bebê que eu vi no passado. então eu concordo que as pessoas jovens têm certas habilidades, têm uma força especial e que entraram no mundo nesse momento com um propósito bem específico. Eu concordo plenamente com vocês que vocês estão na ponta da lança de mudança. Eu acho que nós como pessoas mais velhas, o nosso trabalho não é só escutar vocês, mas também dar o apoio que vocês precisam, um apoio que é baseado na nossa experiência de vida. Eu tenho, por exemplo, um círculo de voz, de avós, e a gente se encontra regularmente, isso já faz 15 anos. Talvez também haja outra maneira de avançar, e isso é identificar as pessoas mais velhas na sua comunidade que já estão fazendo esse trabalho há décadas, pessoas como eu que talvez estejam um tanto cansadas, mais a gente teve as nossas vitórias. Esses últimos 60 anos têm sido muito difíceis, eu sei, não teve muita vitória, mas agora estamos vendo mais vitórias. E eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer agora é identificar qualquer tipo de vitória e celebrar, comemorar essa vitória por menor que seja. Porque se a gente não fizer isso, os nossos espíritos vão ficar menores, nós vamos ficar cansadas por dentro. Então, eu acho que esse apoio mútuo ao redor do mundo, seja ele como for, seja um apoio financeiro, um apoio emocional, isso é muito importante, porque o trabalho que a gente está fazendo é muito difícil, é um desafio enorme, é de quebrar o coração. Então, é tudo isso, mas você poder olhar para onde você consegue se regenerar, onde você consegue o apoio é muito importante. Não dá para contar às vezes, é incontável o número de vezes que eu fui pedida por outros grupos, você pode vir aqui liderar a gente, fazer uma oração ou falar de certa coisa específica. Quando eu tinha 30 anos, eu já sabia que não era ali que eu queria estar, eu não quero ser um adicional, eu não quero entrar no seu movimento, entrar na sua sala, depois que você já pôs a mesa, já está servindo a comida, não é aí que eu vou entrar. E aí eu comecei a falar com essas pessoas já sobre isso naquela época, encorajei essas pessoas a fazerem a mesma coisa, se você quer que eu venha até a sua mesa, me convide para co-construir a sua mesa. E sabe, tem muita emoção nesses momentos tão difíceis. Precisamos nos recuperar disso, precisamos estar em todas as mesas que são importantes para os nossos povos e precisamos ter a coragem de dizer isso. Você não pode vir depois que você já pôs a mesa e serviu a comida e convidar a gente depois disso. Então, eu sei que isso pode parecer ser muito simples, mas nós estamos aqui por décadas, né? Vamos continuar isso e é isso que eu tenho a falar. Muito obrigado, disse Tivesi. Eu vou adicionar algumas coisas aqui sobre como a gente leva essa questão de responsabilidade. Eu vou continuar falando uma frase familiar, eu acho que é uma frase popular aqui, que você não pode ensinar novos truques para um cachorro velho. É muito trabalho a gente mudar as coisas ou se mudar. Eu acho que o que isso quer dizer é que os poluintes, a indústria de fósseis, os comerciantes, eles estão fazendo isso há décadas e é muito difícil mudar a opinião dessas pessoas. A última coisa que você pode falar para alguém, um comerciante, que você quer reduzir o seu lucro. Então, precisamos engajar essas pessoas, mas é muito difícil. Então, eu acho que com isso a gente tem que mudar o nosso foco para essa geração mais nova, pessoas que estão começando seus negócios agora, pessoas que têm ideias novas, que têm uma ambição nova, e tentar carregar com eles qualquer ambição que eles tenham com uma agenda em comum para garantir que a nossa economia, que o futuro que a gente quer, que o mundo que a gente quer possa ser possível. Então, eu acho que essa é a nossa responsabilidade, engajar as pessoas jovens, engajar quem é responsável por fazer as políticas, quem são as pessoas que estão tomando as decisões. A outra coisa que nós temos é um tipo de energia, de poder e potência que as pessoas jovens têm. Eu acho que globalmente, onde tem caos, onde tem guerra, onde tem confusão, a gente vê pessoas jovens liberando o processo. Então, essas pessoas têm esse poder, têm essa força, mas temos que perguntar como que nós estamos direcionando essas forças. Como, por exemplo, a água. A água pode ser destrutiva e pode ser benéfica. Depende de como você usa a água e a força a água, ela pode ser boa e pode ser muito ruim também. Então, a gente vê essas pessoas indígenas jovens usando o seu poder, a sua energia, e vamos garantir que elas usem isso de forma positiva. Em vez de usar essa energia para apenas a sua própria vida, não, vamos usar isso para a vida dos outros. Vamos fazer isso para que todos nós possam ter uma boa vida, para que todos nós tenhamos um ar bom para respirar. Nós não queremos depender do governo. Nós temos que pegar a nossa cruz como pessoas jovens e dizer, olha, esse é o futuro que a gente quer. por exemplo, agora estamos desenvolvendo uma estratégia de jovens para ações climáticas aqui na Gana. Então, quando a gente diz, olha, governo, você tem a sua política, você tem o seu plano, você tem a sua estratégia. A gente diz isso para os políticos, mas agora as pessoas jovens estão dizendo, em termos da mudança climática, essas são as nossas preocupações. É isso que a gente quer fazer. Nós estamos engajados porque é o nosso futuro. nós estamos tomando essa responsabilidade. Eu acho que pessoas jovens têm que batalhar. Temos que tomar essa responsabilidade para nós. Não porque vamos ser agressivos, mas queremos oferecer as nossas habilidades, a nossa inovação, a nossa criatividade. É isso que vemos aqui em Gana. Obrigado. Bom, diz Landry, infelizmente estamos chegando ao final dessa conversa tão interessante. eu quero tentar terminar com o compromisso de todos vocês. Então, vamos fazer mais uma rodada e vocês passam um para o outro. Vou começar com a Penny. O que você se compromete a fazer? Que tipo de compromisso você vai tomar nesse período, nesse projeto para nós, para a Mãe Terra e também para o movimento mais, o movimento maior de justiça social? que tipo de compromisso pode ser um ou dois que estamos fazendo para nós mesmos e para a Mãe Terra e para o movimento de justiça? Bom, diz a Penny, eu sei que eu vou continuar fazendo esse trabalho, já faço ele há 40 anos, muito trabalho com os direitos da Mãe Terra, os direitos da natureza e eu encorajo que vocês olhem o que a gente fez em termos de trabalho. Temos ótimos vídeos no site movementrights.org Também me comprometo a continuar dando apoio para os ativistas jovens. Se vocês precisam de uma vovó com quem falar, uma tia, é só entrar em contato. Estou aqui, é bem fácil de me encontrar. Eu vou continuar seguindo um passo de cada vez, escutar o meu espírito e o que ele está me dizendo e eu vou continuar fazendo isso até o dia que eu morrer. Espero que isso ainda esteja bem no futuro. Bom, para mim, Patrícia, é muito pessoal. Eu estou pensando nos compromissos. A Penny já está lutando há mais de 40 anos. Para mim, eu acho que não faz diferença se é o primeiro dia ou se é o dia a 3 mil. Eu vou continuar. Eu vou continuar a imaginar um futuro radical, uma mudança radical no meio desse caos todo, um futuro melhor. Eu vou continuar com esse compromisso. Eu acho que, pessoalmente, eu quero agradecer aos nossos anciãos, essas pessoas tão sábias que agora estão nos passando a tocha, estão nos passando tudo o que eles fizeram. as pessoas que vieram antes de nós. Eles estão nos passando essa tocha e nós estamos segurando essa luz e vamos passá-la no futuro para as próximas gerações. Já estamos construindo o nosso futuro para que as futuras gerações possam ver de forma mais clara. Para mim, o privilégio de estar aqui, a honra de estar aqui, trabalhar com você, eu que estudo a parte, uma parte, uma vilazinha na Indonésia, longe. Esse país na Indonésia é o resultado de uma montanha que foi construída através de movimentos coletivos, lutando por direitos coletivos, pela nossa batalha coletiva. Para mim, não tem razão nenhuma para parar com essa luta. Na verdade, com toda a destruição e distração, temos que fortalecer ainda mais o movimento. Obrigada. Eu fiz alguns compromissos esse ano, diz a Yaka. Eu comecei pessoalmente esse ano todo a levantar, fazer campanhas, levantar consciência sobre mudanças climáticas na minha comunidade. eu dei uma pausa nos meus estudos universitários para poder me concentrar somente nisso, para fazer uma mudança de muito impacto na minha comunidade, para que essas vozes marginalizadas possam ter lugar. Porque eu não quero ser vista como a voz da juventude ou a voz do movimento. Eu acho que cada pessoa tem a sua história individual para contar e eu não sou a única pessoa para contar uma história. então para mim eu me comprometo a conversar com outras pessoas, elevar outras pessoas, dar um palco para eles poderem falar e usar a sua própria voz. Esse é o meu compromisso pessoal esse ano. Agora o meu compromisso maior com a Mãe Terra para ir para esse movimento, eu estou nesse comitê de coordenação presidencial de mudança climática, é realmente que as pessoas possam entender melhor quais são as políticas e engajar com as políticas para saber exatamente o que está acontecendo no seu país. Então para mim é uma questão de fortalecer essa conexão entre os nossos grupos sociais, também fortalecer a conexão, a ligação entre pessoas para a gente entender as nossas interconexões, para que a gente possa ficar realmente conectado em solidariedade, para a gente poder fazer mais barulho, para a gente poder realmente fazer mudanças tangíveis para mudar as gerações futuras e dizer eu estou aqui por causa do meu avô, a minha mãe morreu por isso, minha mãe fez isso por mim, aliás, então esse é o meu compromisso, eu não vou desistir. Eu quero deixar essa terra numa condição bem melhor para as futuras gerações, esse é o meu compromisso, nunca parar nessa batalha, ter certeza que a interseccionalidade seja encorajada nas nossas comunidades e que as comunidades marginalizadas saibam exatamente o que está acontecendo no seu país e no mundo para que essas pessoas possam colocar a sua voz, avançar a sua voz e fazer parte dessa mudança tão importante. Então, eu quero começar também falando do nível pessoal aqui e pessoalmente e depois eu vou falar do compromisso de um grupo que eu participo, mas pessoalmente eu tenho a oportunidade de participar de diálogos no nível nacional, de processos decisórios no nível nacional sobre mudanças climáticas e trabalhar no nosso plano de adaptação nacional, adaptação climática com o apoio da GCF e também estamos analisando nossas contribuições nacionalmente determinadas de acordo com o relatório de París. Então, na próxima semana a gente vai revisar essas contribuições nacionalmente determinadas e os setores diferentes mandaram seus planos. E quando eles enviam esses planos as ONGs ter oportunidade de comentar, de fazer críticas, etc. Então, pessoalmente, quando eu vou para essas reuniões, o meu compromisso é que eu quero dar voz, particularmente para as pessoas que moram nas comunidades que muitas vezes são afetadas de forma diversa. Porque às vezes o que eu vejo é que bons planos de ação muitas vezes têm consequências que não eram intencionais. A ideia pode ser boa, mas ela acaba afetando mulheres as pessoas da comunidade. Então, alguém tem que monitorar esses processos para se assegurar de que as pessoas não estão sendo afetadas de forma diversa por projetos bons, entre aspas. então, no nível pessoal, eu vou continuar monitorando isso para garantir que as pessoas não estejam sendo afetadas de forma diversa. Ok, agora, no nível de grupo, eu tenho um membro da minha equipe e eu comecei com eles para começar um processo. E o que a gente quer começar a fazer esse ano, nos próximos meses, na verdade, é começar um webinar de liderança jovem sobre mudança climática, liderado por jovens. a gente quer identificar jovens ativistas climáticos no mundo inteiro, na África, Ásia, Europa, América do Sul, etc., para criar uma plataforma onde a gente possa ter aprendizado e polinização cruzada de ideias, digamos assim. É uma forma que a gente vê de criar um movimento mais forte. Então, quando tem jovens na África que sabem o que está acontecendo na África, ou na Europa, ou na Ásia, essas pessoas podem se juntar para ter uma perspectiva melhor. Porque, muitas vezes, os nossos jovens aqui apreciam o que os nossos colegas jovens estão fazendo em outros países, porque a gente sabe que muitos deles estão sendo marginalizados, ameaçados, que vivem em perigo. Então, é o que a gente pode fazer do nosso jeito pequeno para tentar melhorar as coisas. E, claro, a gente tem jovens como a gente viu aqui, como a Iaka e a Patrícia, que vêm compartilhando suas experiências e elas estão aqui e estão motivando gente na Gana. Perdão, Patrícia, não sei de onde você está, mas quando a gente vê líderes na África do Sul e em outros países fazendo tanto, essa imagem tem muito poder. Então, isso vira uma motivação para a gente trazer mais pessoas para o movimento. Então, são esses os dois compromissos para mim esse ano. Muito obrigado a todos. Obrigado, Penny, Gislandry, obrigado, TBC, Ayaka, Patrícia, por todas as suas contribuições. tão importantes e tão incríveis. Essas contribuições, essas perspectivas são importantíssimas para esta reunião sobre a recuperação justa global que estamos tendo. O alcance, a experiência, a sabedoria de vocês é importantíssima para todos os participantes daqui. Suas contribuições foram extremamente poderosas. Muito obrigado por seu tempo. e como diz uma pessoa de forma muito bonita, quer você esteja trabalhando como ativista há 40 dias ou 40 anos, sempre tem razões para continuar lutando. Porque o coronavírus, extrativismo, violência de gênero, violência doméstica, a luta para acesso ao saneamento básico, serviços básicos como água, comida, energia, tudo isso continua acontecendo. Estas todas são questões que coletivamente nas nossas comunidades, no grupo inteiro, nós estamos enfrentando. Então, tem muitas razões para lutar. E se a gente está no centro e a gente trabalha com os nossos representantes comunitários, com os nossos líderes e as pessoas do dia a dia que a gente serve, que a gente lidera, que confiam na gente para ser o centro desses processos e lutas e campanhas, juntos, nós venceremos essa luta.